Abertura Abertura Mia, atacante de raça Torcida, picada e viva Por nós nome verde e espero Que sabe ser brasileiro Ostentando a sua vida Quando surge o homem verde imponente No Gramado em que a luta ou a vaca Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no amor da partida, transformando a realidade em padrão Sabe sempre levar, se vencer e mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém me passa, linha atacante de raça Você vai me cantar e me cantar